Vou lá! Ladrão! Ladrão! Ladrão é na prisão! Olha gente, hotel! Hotel que ele fica? 5 estrelas! 5 estrelas, gente! Ladrão! É na prisão, ladrão! Ladrão, é na prisão! La place d'un volant, son prisão! Cadê a prisão! Cadê a prisão! Accusam! A place de um voleur está em prisão! A place de um voleur está em prisão! A place de um voleur está em prisão!